Legal! Agora Bilby estava são e salvo, mas não fazia a menor ideia de onde ele estava. Estava sozinho, não tinha comida, não tinha pônei, sua roupa estava toda rasgada e ele não sabia o que fazer. E ele saiu andando, pensando em onde estaria Gandalf e os anões. Pensou ainda que pudessem ter sido capturados pelos gobelins e ainda podiam estar lá, dentro da caverna. E como agora ele tinha um anel mágico, era o seu dever voltar para procurar os seus amigos. Essa ideia não deixava muito feliz, mas era o que deveria ser feito. Bilby tomou coragem e quando virou para pegar o caminho de volta, ele ouviu vozes. Resolveu seguir o som e percebeu que as vozes vinham de um vale. Bilbo foi se aproximando, quando viu um capuz vermelho. Bilbo, era Balin no seu posto de vigia. Bilbo, que ainda estava usando o anel, notou que Balin olhava em sua direção, mas não podia vê-lo. Bilbo atravessou os arbustos e ali viu Gandalf e os outros anões sentados, conversando sobre tudo o que tinha acontecido e questionando o que deveriam fazer. Vocês devem estar se perguntando como todos saíram ilesos. Não se esqueçam que Gandalf e Thorin tinham espadas élficas superpoderosas, capazes de vencer qualquer gobelin. E além disso, Gandalf tinha um conhecimento sobre quase tudo o que habita a Terra e sabia qual caminho seguir para chegarem até a saída. Não que tenha sido simples, mas foi mais ou menos assim. E eles lá conversando, os anões resmungando, diziam que Bilbo só atrapalhava, que tinham que carregá-lo, que ele não servia para nada. E Gandalf, ouvindo isso, ficou furioso. Disse que ou voltariam para salvar o Hobbit, ou ele os largaria ali naquela hora, daquele jeito, e iria embora. E foi quando, bem nessa hora... E aqui está o ladrão. Eles deram um pulo, não podiam acreditar. Bilbo! Gritaram de surpresa, de alegria e de alívio. Ficaram impressionados de como Bilbo tinha aparecido daquele jeito e como tinha passado pela vigia de Balin sem ser notado. Justo Balin, que não deixava um ratinho passar ali pelo cantinho desapercebido. Bilbo não viu nada. É claro que a reputação de Bilbo cresceu muito entre os anões depois disso. E ele ficou tão feliz com os elogios que apenas riu por dentro. Mas não disse nada sobre o anel. Todos queriam saber como Bilbo tinha escapado com vida daqueles túneis e ele contou tudinho exatamente como foi. Exatamente não. Ele pulou a parte do anel. O que deixava a história muito mais emocionante, muito mais perigosa e Bilbo muito mais corajoso. Os anões olharam com respeito inteiramente novo quando ele terminou a história. Mas Gandalf lançou um olhar por debaixo de suas grossas sobrancelhas. Parecia que suspeitava de algo. E depois de terem conversado bastante, o mago disse que precisavam partir imediatamente. Pois assim que a noite chegasse, centenas de gobelins furiosos sairiam atrás deles. E seria muito bom que eles já estivessem bem adiantados na trilha. Todos concordaram. E mesmo morrendo de fome e ainda cansados, se levantaram e seguiram o caminho. Andaram por um tempão. Atravessaram toda a tarde e viram o sol indo embora. E agora eles caminhavam na escuridão da noite. Andavam o mais rápido que podiam e o mais longe que aguentaram. E depois de muitas milhas andando, chegaram até uma clareira, onde não crescia árvore nenhuma. A lua brilhava alta e muito forte. E todos eles tiveram uma sensação de que aquele não era um bom lugar. E de repente, eles ouviram um... um uivo. Parecia não muito longe dali. E de repente, outro uivo. E então outro. Outro. Eram os wolves, os lobos, que uivando para a lua, iam se juntando. Bilbo ficou apavorado. Nunca tinha visto lobos, mas já tinha ouvido histórias horripilantes sobre eles. E sabia que naquele momento, nem o seu anel seria suficiente, porque o olfato dos lobos é tão bom, que eles não precisam ver para caçar. Só o que vamos fazer? Escapar dos gobelins para ser devorado por lobos. Gritou Bilbo desesperado. E essa frase virou até um provérbio. Embora hoje em dia, nós digamos, pular da frigideira para cair no fogo. Foi quando Gandalf gritou. Subam nas árvores, rápido! E todos saíram correndo para a borda da clareira, procurando árvores com galho mais baixo para que conseguissem subir. E todos os anões e Gandalf foram escalando, 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 até que já estavam todos completamente escondidos nos galhos das árvores. Todos. Mas, cadê o Bilbo? Bilbo ainda estava correndo de um lado para o outro, procurando uma árvore com galho baixo o suficiente que ele pudesse alcançar, mas ele não estava encontrando nenhum. E os uivos iam ficando cada vez mais altos e Bilbo correndo sem saber o que fazer. Até que Dory, que era um sujeito decente, desceu do galho de sua árvore e permitiu que Bilbo subisse em suas costas. E naquele exato momento, os lobos invadiram a clareira e uivavam, uivavam sem parar. Muitos, muitos lobos que de repente olharam para Bilbo e Dory. Mas Dory esperou que Bilbo subisse em suas costas. Enquanto isso, os lobos vinham correndo em sua direção. Bilbo subiu, Dory começou a escalar e os lobos vindo na direção. Até que de repente... Foi por um triz. Dory conseguiu subir sem ser devorado. E em um minuto, um bando inteiro de lobos estavam pulando em volta da árvore com a língua para fora e os olhos que pareciam pegar fogo. A sorte deles é que os worgs não conseguem subir em árvores. Mas mesmo assim, conseguiram farejar cada árvore que abrigava alguém e ficaram ali, sentados, vigiando. Enquanto uns vigiavam as árvores, os outros lobos formavam um enorme círculo no meio da clareira. E eram muitos lobos, muitos mesmo, tipo centenas de lobos. E no meio deles se sentou um enorme lobo cinzento. E aquele lobo começou a falar. Falava na terrível língua dos worgs. Nenhum dos anões, nem Bilbo, era capaz de entender. Só Gandalf. Aquela língua era assustadora. Parecia que toda a conversa era sobre coisas cruéis e malignas. E de fato, eram. Frequentemente, worgs e gobelins se ajudavam em feitos maldosos. E era isso que fariam naquela noite. Iriam atacar algumas vilas próximas das montanhas. Matar homens, mulheres, crianças para conseguir comida. E os sobreviventes virariam escravos. E eles tinham combinado de se encontrar naquela clareira. Mas os gobelins estavam atrasados. Com certeza, a causa deste atraso era a morte do grande gobelin. Além de toda a confusão feita por Gandalf, Bilbo e os anões. Que eles ainda deviam estar procurando. Era uma conversa horrível de se ouvir. Não só por conta das pessoas que viviam nas vilas. Mas também por saber que os gobelins estavam a caminho daquele lugar. E eles ali naquelas árvores não tinham como fugir. E pior, gobelins podiam subir em árvores. Ou até derrubá-las. Foi então que Gandalf teve uma ideia. Sabendo que os worgs morrem de medo do fogo, pegou grandes espinhas dos galhos de sua árvore. Atiou o fogo azul e brilhante e atirou no meio do círculo de lobos. Alguns saíram correndo super assustados, até que ele atirou outra pinha em chamas. E outra! E outra! Umas com fogo vermelho, outras com fogo verde. E o pelo dos worgs começou a queimar. E eles corriam desesperados com seus pelos pegando fogo. E assim, tentando apagar o fogo, eles queimavam pelo de outros lobos. E de outros lobos que também corriam apavorados e também iam queimando outros lobos. Gente, era muito fogo! E era esse bando de lobo correndo, pegando fogo, até que a floresta também começou a pegar fogo. Tinha um monte de galho e folha seca no chão que não deu outra. E em pouco tempo, em toda a volta da clareira, um fogo subia. E eles saíram fugindo, correndo floresta adentro, com seus pelos em chamas, uivando de dor, à procura de água. E enquanto tudo isso acontecia na floresta, lá no alto de uma pedra, o senhor das águias ouviu todo o alvoroço. Imaginou que podia ser coisa dos gobelins, aqueles bagunceiros que viviam fazendo maldade? Ele então ergueu-se no ar e, com a sua supervisão, capaz de ver pequenas coisas a grandes distâncias, pode ver lá embaixo os lobos correndo de um lado para o outro e pode também ver todo o fogo pegando na floresta. Ele não podia ver Gandalf, nem Bilbo e nem os anões, pois estavam todos escondidos nas copas das árvores. Mas, quando virou o olhar, pode ver uma enorme fileira de gobelins, descendo a montanha e entrando na floresta. E o senhor das águias, curioso com o que estava acontecendo lá embaixo, reuniu muitas outras águias e foram voando bem devagarinho em direção à clareira. E coisas terríveis estavam acontecendo lá embaixo, vocês não podem imaginar. Quando os gobelins chegaram e viram o que estava acontecendo, não se aguentaram de tanta felicidade. E pensaram numa forma bem divertida para matar Gandalf, os anões e o pequeno Bilbo. Com a ajuda dos lobos, recolheram um monte de galhos e folhas secas, colocaram embaixo das árvores onde todos estavam e acenderam uma enorme fogueira. E o fogo rapidinho começou a subir pelo tronco das árvores e aquela fumaceira subindo. Bilbo não conseguia ver nada. Os anões mal conseguiam respirar. E Gandalf provocava os gobelins para deixá-los irritados e mostrar que não estava com nem um pouquinho de medo. É óbvio que ele estava morrendo de medo, mesmo sendo um mago, mas não queria que os gobelins soubessem. E os gobelins lá embaixo, rindo e cantando canções horrorosas para comemorar a morte daquelas pessoas. Gandalf subiu no galho mais alto de sua árvore tentando fugir do fogo. E quando estava lá no alto, pensando no que faria para sobreviver, o Senhor das Águias deu um voo rasante, prendeu Gandalf em suas garras e... voou. Foi então que Gandalf contou para ele tudo o que tinha acontecido. Algumas aves começaram a descer num rasante e derrubavam os gobelins e os lobos no chão, empurravam para longe e machucavam aquelas suas caras feias com suas garras enormes. As outras aves voaram até a copa das árvores, agarrando os anões que estavam lá no alto, que também tinham subido para fugir do fogo. Quase que deixaram Bilbo para trás de novo. A sorte é que ele segurou nos pés de Dori quando a última águia o levou embora. Estavam todos salvos. Imagina só, eles voando lá para o alto e lá de cima vendo tudo o que estava acontecendo lá embaixo. Os lobos e os gobelins furiosos, além de todo aquele fogo na floresta. E agora lá embaixo, os gobelins e os lobos se enchiam de raiva, gritavam, uivavam, rangiam os dentes e viam os seus inimigos indo embora lá para o alto, em cima das costas daquelas águias gigantescas. E depois disso, foram levados até uma enorme plataforma de pedra no alto de uma montanha. Não havia caminho até ali. A única forma de chegar ou ir embora era voando. Mas eles não sentiam que corriam mais perigo. Gandalf e o Senhor das Águias pareciam se conhecer. E davam a impressão de que tinham uma relação amistosa. Na verdade, Gandalf estiveram nas montanhas várias vezes. E teve uma que até curou o Senhor das Águias de um grande ferimento de flecha. O Senhor das Águias disse que estavam muito felizes por terem atrapalhado a brincadeira dos gobelins. E retribuído a gentileza que Gandalf tinha feito há um tempo atrás. Dizem também que poderia levar Gandalf, Hobbit e os anões até um lugar mais seguro para continuarem a viagem. E isso era uma notícia muito boa. Só que melhor do que essa notícia, era o cheiro de comida no ar. As águias tinham trazido algumas caças e os anões preparavam com toda a alegria numa fogueira acendida por Gandalf. E todos comeram e se deliciaram como há muito tempo não faziam. Logo o estômago de Bilbo estava cheio e confortável de novo. Ele dormiu na rocha dura melhor do que jamais tinha dormido na sua confortável cama na sua toca. E toda essa noite, ele sonhou que caminhava pela sua casa, procurando algo que ele não se lembrava o que era. Naquela manhã, Bilbo acordou com os primeiros raios de sol tocando seu rosto. Ele levantou num pulo para ver as horas, pôr a chaleira no fogo, tomou um belo de jejum quando percebeu que não estava na sua casa. Tomou um café da manhã bem mais ou menos e se preparou para um novo dia. Bilbo subiu no dorso de uma águia e se sentou bem no meio de suas costas. Os anões e Gandalf também, cada um subiu nas costas de uma águia. E lá, no alto da montanha de pedra, uma a uma das águias foi levantando voo e planando no ar. E quanto mais alto voavam, mais longe o mundo ia ficando lá embaixo. Bilbo não viu nada disso porque ele estava de olhos fechados agarrado na águia e morrendo de medo. E depois de um tempão voando, as águias avistaram o lugar para onde estavam indo e começaram a descer. E quando Bilbo abriu os olhos, o chão já estava perto de novo. As águias deixaram ali seus passageiros. E eles despediram, agradecendo muito e sonhavam em um dia poder retribuir tudo o que elas tinham feito para eles. E olhando para o céu, eles viram elas voando lá para o alto, até desaparecerem no meio das nuvens. E agora, em terra firme, Gandalf começou a falar. Ufa! Estou muito feliz e aliviado por termos chegados até aqui todos são e salvos. Essa era a minha intenção. Mas como vocês bem sabem, essa aventura não é minha. Posso até me envolver nela mais uma vez ou outra antes do fim. Mas agora, tenho outros negócios urgentes para resolver. E em breve, vocês seguirão o caminho sem mim. Quando ouviram isso, todos ficaram desesperados. Achavam que Gandalf ficaria com eles até o fim para ajudar nas horas difíceis. Mas não. Eles seguiriam viagens sozinhos. Os anões estavam mal. Bilbo até chorou. Mas ainda não era hora para desesperos, porque afinal, Gandalf ainda ficaria com eles mais alguns dias, porque também precisava de ajuda. Estavam todos sem pônei, sem comida, sem bagagem. E Gandalf conhecia alguém ali naquela região que talvez pudesse ajudar. E saíram caminhando, implorando para que Gandalf não os abandonasse. Ofereceram ouro, pedras preciosas, tudo do mundo, mas não adiantou nada. Ele não mudou de ideia. Depois, pararam de implorar. Nadaram no rio, se secaram no sol e continuaram a caminhada, carregando Bilbo nas costas. Enquanto conversavam, Gandalf falou um pouco sobre quem realmente eles estavam procurando. O alguém que eu falei para vocês é uma grande pessoa. Todos vocês devem ser muito educados quando eu vos apresentar. Vou apresentá-los devagar, dois a dois. E vocês devem tomar muito cuidado para não irritá-lo. Ele pode ser terrível e enfurecido, mesmo sendo muito gentil quando está de bom humor. Seu nome é Bjorn. Ele é muito forte. Ele é um troca-peles. Bilbo ficou confuso. Como assim? Tipo um peleiro que transforma coelhos em estolas e esquilos em casacos? Ai, céus! Não, não e não! Ele é um troca-peles. Ele troca de pele. Algumas vezes, ele é um enorme urso negro. Outras, é um homem grande e forte, de cabelos negros, com braços enormes e longas barbas. Ele mora numa floresta e tem uma grande casa de madeira. Tem vários gados e cavalos quase tão maravilhosos quanto ele. Ele não come nenhum deles. Nem caça ou come animais selvagens. Se alimenta de creme e mel, produzido pelas enormes e ferozes abelhas de suas colmeias. Bilbo e os anões ouviram tudo e não perguntaram nada. Ainda tinham um longo caminho pela frente. E lá, pelo meio da tarde, notaram muitas flores brotando no chão. Parecia até que tinham sido plantadas. E viram ali abelhas trabalhando por todos os lados. E eram abelhas enormes. Imaginem, eram abelhas maiores que marimbondos. E os anões, então? Eram maiores que um polegar. Bem maiores. E isso significava que já estavam perto da casa de Beorn. Prestem atenção. Vocês todos esperem aqui. Eu vou com o Bilbo na frente. E quando eu assobiar, desçam aos pares, dois de cada vez. Com alguns minutos de intervalo. Mas não saiam daqui até ouvirem o meu assobio. E assim, os dois seguiram. E todos os anões ficaram esperando. Bilbo e Gandalf andaram. Atravessaram os enormes portões. E foram em direção à grande casa de madeira. Logo, chegaram até o pátio. E ao lado de vários galhos cortados, estava um homem. Enorme. Com barba e cabelos negros e bem grossos. Os braços e as pernas descobertos. Grandes, negros e musculosos. E ele usava uma túnica. Quem são vocês? Sou Gandalf. Nunca ouvi falar de você. E quem é esse sujeitinho? Este é o senhor Bolseiro. Um hobbit de boa família. E eu sou um mago. Embora você nunca tenha ouvido falar de mim, eu já ouvi falar muito a seu respeito. Um mago e um hobbit. O que é que vocês querem? Bom, vocês devem ter percebido que Bjorn era muito desconfiado. E nunca convidava ninguém para ir na sua casa. Dois, três amigos no máximo. E Gandalf começou a contar tudo para ele. Disse que estavam sem bagagem. E precisavam de ajuda ou de conselhos. Disse que tinham passado maus bocados lá na caverna dos gobelins. E Bjorn ficou interessado. Até convidou os dois para entrarem. Foram até a varanda. Se sentaram em bancos de madeira. E Gandalf começou a contar. Contou que estava atravessando a montanha com mais alguns amigos além daqueles. Mas que não quis chegar assim muita gente lá na casa dele. Que não era para incomodar. Bjorn ficou curioso. E pediu para Gandalf chamar esses amigos. Gandalf então. E logo Thorin e Dori chegaram e se apresentaram. E Gandalf continuou. Contou da terrível tempestade que fez ele e seus vários amigos precisarem entrar numa caverna para se proteger. Mas quando ouviu isso, Bjorn não entendeu como ele podia chamar três de vários amigos. E Gandalf se desculpou. Dizem que estava com receio de serem muitos para ele receber. E logo Nori e Ori chegaram. E se apresentaram. E o mago continuou. Contou que quando eles estavam dormindo, uma enorme fenda abriu no fundo da caverna. E vários gobelins pularam da fenda e começaram a pegar todo mundo. Que foi uma loucura. E no meio dessa história emocionante, Balin e Dualin chegaram, cumprimentaram e se esforçaram para serem muito educados. E Bjorn já olhou para Gandalf esperando a continuação da história. E Gandalf contou que ele desapareceu num clarão de luz, deixando vários gobelins mortos pelo chão. E que todos os anões e o Bilbo também foram levados até o grande gobelin. Lá, cheio de guardas armados, furiosos, um perigo. E bem nessa hora da história, Killy e Philly chegaram. Mas Bjorn, ele não estava nem aí. Ele só queria saber o que ia acontecer depois naquela história. E Gandalf contou. Contou da espada que matou o grande gobelin. Contou da fuga no escuro, do desaparecimento do hobbit. Na procura pela porta de saída, quando Oin e Gloin chegaram. Bjorn os recebeu muito bem. E só queria ouvir a continuação daquela aventura. Gandalf prosseguiu. Contou da clareira, do círculo de lobos. Contou da chegada dos gobelins, da grande fogueira. Que quase morreram queimados. Quando Bifur e Bofur chegaram. E logo atrás, Bombur. Ofegante. Chegou aqui e não quis ficar esperando lá sozinho. E Bjorn nem se importou com a chegada deles. Ele só queria ouvir a história sem ser interrompido. O que agora seria muito fácil, já que os treze anões já estavam lá. E Gandalf terminou. Contou do resgate das grandes águias e como tinham chegado até lá. Bilbo! Bem viu como Gandalf foi esperto. Deixou Bjorn tão entretido na história, que ele nem se importou com a chegada de tantos anões do nada na casa dele. Depois de tudo isso, o sol já estava descendo atrás da montanha. Bjorn estava muito satisfeito com tudo que tinha escutado. E convidou todos para comerem alguma coisa. Entraram no grande salão de madeira. E Bjorn bateu palmas. E quatro lindos pôneis entraram no salão, segurando tochas na boca, que acenderam uma enorme fogueira no meio da sala. E logo entraram os cães, que montaram as mesas bem perto do fogo. As ovelhas entraram, enquanto umas colocavam uma linda toalha branca, as outras traziam bandejas, tigelas, colheres, facas. Ai, que lindo! E logo estavam os treze anões, o hobbit, Gandalf, sentados à mesa de Bjorn. E olha, aquele salão não via tanta gente assim, ó, há muito tempo. E Bjorn contou as histórias daquele lado da montanha. E falou principalmente sobre a mata escura, que ficava não muito longe dali. A terrível Treva Mata. Os anões ouviam atentos, porque sabiam que logo, logo, teriam que se aventurar naquela floresta. E ela era o pior dos perigos que teriam de enfrentar antes de chegarem na fortaleza do dragão. E depois que o jantar terminou, os anões contaram histórias, cantaram canções. Quando, de repente, eles ouviram a porta. Bjorn tinha saído. Cantaram mais um pouco e foram todos para suas camas descansarem. As camas que tinham sido preparadas também por aqueles incríveis animais. E quando o dia nasceu, todos acordaram e foram tomar o dejejum. Mas, onde estava o dono da casa, tinha saído na noite anterior e não tinha voltado até aquela hora. Mal sabiam eles para onde Bjorn tinha ido. Ele atravessou o rio e foi até a montanha. Vocês não fazem ideia de como ele pode ser muito rápido, correr muito rápido, quando está transformado em urso. E no caminho, ele passou pela clareira queimada dos lobos. E ali, ele viu que parte da história era mesmo verdade. E descobriu muito mais do que isso. No caminho, ele encontrou um gobelim e um org vagando pela floresta. E conseguiu muitas informações com eles. Sob que patrulhas de gobelins e orgs estavam atrás dos anões responsáveis pela morte do grande gobelim. E pela queimadura no focinho do lobo-chefe. Além da morte de muitos outros. Estavam loucos da vida. Muito bravos. E pretendiam se vingar. Quando ouviu isso, Bjorn saiu correndo de volta para sua casa para ver se todos estavam bem. E ele estava muito feliz de que toda aquela história era mesmo verdade. Ele não aguentava de tanta alegria de saber que o rei dos gobelins estava morto. E ofereceu para eles toda a ajuda que precisassem. E Gandalf contou exatamente o que fariam dali para frente. E Bjorn, então, emprestou um pônei para cada anão, um para Bilbo e um cavalo para Gandalf. Deu comida suficiente por um bom tempo e também deu conselhos muito valiosos. Disse que no caminho encontrariam rios que eles poderiam beber água e encher os seus odres. Mas que assim que entrassem naquela terrível floresta, que não deveriam comer nada, nem beber água de rio nenhum que corresse por ali. Disse que lá corria um rio escuro de correnteza forte. E que não deveriam nem beber e nem nadar nas águas desse rio, porque ele continha um encantamento. Aquelas águas causavam sonolência e esquecimento. E o mais importante de tudo, disse para não saírem da trilha. De jeito nenhum, em hipótese alguma, era para eles saírem da trilha. Bjorn se despediu deles e fez o último pedido. Pediu para que antes que entrassem em treva mata, que mandassem de volta os pôneis e os cavalos. Pois a partir dali, deveriam seguir o caminho a pé. Desejou a eles toda a sorte do mundo e disse que sua casa sempre estaria de portas abertas se eles passassem de novo por aqueles caminhos. Eles agradeceram, se despediram e seguiram viagem. Sentindo que a aventura agora era muito mais perigosa do que o que eles tinham imaginado. Porque além de atravessar aquela floresta, logo, logo, eles encontrariam o terrível Dablon. Eles cavalgaram por três dias inteiros, descansando durante a noite. E no quarto dia, mal tinha amanhecido, eles já puderam ver a floresta bem perto deles. Parecia até que já os aguardava. Ali, os pássaros cantavam menos. Os troncos das árvores eram enormes e retorcidos. E as folhas eram compridas e escuras. Antes de entrar na floresta, precisavam cumprir a promessa que tinham feito para Bjorn. E mesmo contra a vontade de todos, eles desceram dos pôneis, colocaram toda a bagagem e a comida em mochilas e mandariam os pôneis de volta. Mas o pior não era se despedir dos pôneis, era se despedir de Gandalf. Gandalf não seguiria mais viagem com eles. Dizia que tinha outras coisas para resolver e tudo aquilo já tinha tomado muito do seu tempo. E ali, Gandalf se despediu deles. Deu os últimos conselhos, reforçando. Não saiam da trilha. Subiu no cavalo, pois ele devolveria pessoalmente para Bjorn e saiu galopando. Logo ele sumiu. Os anões e Bilbo ficaram desolados, porque agora começava a parte mais difícil e mais perigosa da viagem. E cada um colocou a pesada mochila nos ombros, viraram de costas para a luz e mergulharam na floresta. E assim, os anões e Bilbo entraram em treva-mata. Andavam numa fila indiana por uma trilha estreita. E quanto mais eles andavam, mais escura a trilha ficava. E à medida que os olhos iam se acostumando com a escuridão, eles podiam ver mais adiante. Conseguiam ver os troncos das árvores grandes, antigos. Conseguiam ver os arbustos na floresta. O silêncio era profundo. Mas às vezes eles ouviam alguns sons no meio da mata. Ouviam gruídos, ouviam passos arrastados, ouviam sons esquisitos. Mas só ouviam. Porque até Bilbo, que enxergava muito bem, não conseguia ver nada. Andaram mais um tempo até que eles viram uma coisa nojenta. Eram teias de aranha. Mas não eram essas teias de aranha que a gente está acostumado a ver aqui, não. Eram teias de aranha gigantescas. Os fios das teias eram enormes, muito grossos. E eram meio nojentos, melequentos, grudentos. Aquela floresta parecia um pesadelo. Quanto mais eles andavam, mais infinita parecia aquela trilha. As noites eram a pior parte. Tudo ficava muito escuro, mas muito escuro mesmo. Era um breu. Se você passasse a mão assim na frente do seu olho, você não ia ver nada. Todos eles dormiam aconchegados, revezando para fazer a vigia. Acho que era melhor não acender uma fogueira. Porque podia atrair olhos curiosos. E assim, dormiam naquela enorme e sinistra escuridão. Eu já estava em trava-mata muitos dias. Para Bilbo, pareciam séculos. E o pior é que a comida estava acabando e a água também. Eles não encontraram nada de comer por ali. E estavam lá andando, pensando como é que resolveriam esse problema. Quando no meio da trilha, tinha um rio. Um rio de águas escuras e correnteza forte. Vocês se lembram que Bjorn falou desse rio, né? Aquelas águas causavam sonolência e esquecimento. Ainda bem que foram avisados. Porque imagina, eles poderiam ter bebido água desse rio. Ou pior, poderiam ter tentado atravessar andado. Se o rio não fosse fundo, claro. Foi quando ouviram Bilbo. Ei, gente! Do outro lado tem um barco! Eles precisavam trazer o barco para o lado da margem onde eles estavam. Então, o que eles fizeram? Pegaram uma corda, amarraram um gancho na ponta. E Fili, que era o mais forte, tentou jogar a corda duas vezes para conseguir enganchar no barco. E todos juntos puxaram a corda para o lado do rio onde eles estavam. E assim, finalmente, conseguiram... Pronto! Tinha um barco. Ótimo! Só que esse barco era um barco pequeno. Não dava para todo mundo atravessar junto. Então, o que eles fizeram? Eles foram aos poucos. Quatro de cada vez. E por último, três anões, puxando o barco numa corda até o outro lado, chegaram todos são e salvos mais uma vez. Eles estavam muito felizes por terem conseguido atravessar aquele rio encantado. Quando, de repente, algo terrível aconteceu. Terrível mesmo. Do meio da escuridão, de repente, surgiu um veado que saiu correndo no meio de todos os anões. Derrubou vários no chão. Thorin, que não tinha sido derrubado, pegou o arco e a flecha que o Bjorn havia dado. E numa flecha certeira, ele acertou o veado que caiu morto no chão. Ficaram todos impressionados com aquele tiro certeiro e já iam comemorar a mira de Thorin quando o Bilbo gritou. Bombur caiu na água e está se afogando. Acontece que na hora que o veado passou correndo, Bombur estava descendo do barco e foi derrubado dentro do rio. Todos rapidinho pegaram a corda, jogaram no rio. Ele segurou, foi puxado para o meio da margem e saiu todo encharcado. Só que esse não era o pior. O pior mesmo é que ele tinha caído num sono profundo e não acordava por nada. Na dica deste mundo. Estava lá, dormindo, com um sorrisinho na cara. Como quem não tem problema nenhum na vida. E do nada, vários outros veados apareceram e eles super assustados pegaram arcos e flechas e foram atirando nos veados, atirando, atirando, atirando. Não acertaram nenhum e acabaram com todas as flechas que Beorn tinha dado. E agora eles precisavam seguir caminho, mas ia ser muito difícil com o Bombur dormindo. Justo o anão mais pesado. Bom, mas eles não tinham o que fazer. Iam se revezando. Quatro anões levavam o Bombur e os outros revezavam as mochilas. Que também nem estava mais tão pesado assim porque eles já não tinham mais comida, nem água. E aquela floresta parecia ser infinita. Eles andavam, 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 andavam e nem sinal da saída. Depois de quatro dias andando, a floresta começou a mudar um pouquinho. Tinha uma luz que entrava, que não entrava antes. Uma brisa um pouco mais leve que passava por ali. Mas de que adiantava a brisa se a comida deles tinha acabado agora completamente. Não tinha mais nada para comer. Eles estavam ficando cansados, exaustos, fracos. Quando, de repente, Bombur acordou. Acordou e não fazia a menor ideia de onde ele estava. Ele não se lembrava de nada. Só sentia uma fome gigantesca. E ele acordou falando de um sonho que ele teve durante todo esse tempo que ele esteve dormindo. Ai, eu sonhei coisas tão lindas. Sonhei que eu estava numa floresta com tochas nas árvores e uma fogueira. E também tinha um banquete. Um banquete infinito. Era comida que não parava. Ah, e também tinha um rei. Um rei parecia ser o rei da floresta. Que tinha uma coroa de folhas e todas em volta dele cantavam e dançavam e comiam. Ah, era muita comida boa. Ah, eu queria dormir só para ficar lá comendo a comida do meu sonho. Bom, mas adiantava ficar ouvindo esse sonho porque parecia que dava ainda mais fome. Eles precisavam seguir caminho e sair daquela floresta o mais rápido possível ou encontrar alguma coisa para comer. A barriga deles já estava roncando quando eles ouviram o Balin gritando. Gente, olha lá! Uma luz! Uma luz brilhando no meio da floresta! Todos olharam e viram. Mas a luz ficava no meio da floresta. Fora da trilha. Ai, não deveriam sair da trilha. Bjorn tinha falado. Gandalf também. Mas no fim das contas, quem decidiu foi a fome. Os treze anões e Bilbo foram juntos até lá ver o que era aquela luz. Foram bem quietinhos, com bastante calma. E quando chegaram não muito longe, eles viram uma clareira. E nessa clareira, várias tochas penduradas nas árvores. No meio, tinha uma fogueira. E ali tinham várias pessoas, várias pareciam elfos, usando roupas verde e marrom. E cantavam, e dançavam, e comiam. Ai, aquilo era muito lindo. E aquele cheiro de comida no ar era encantador. E eles estavam morrendo de fome. Vários deles se levantaram, saíram correndo para implorar um pouco de comida. E quando o primeiro pisou na clareira... Tudo desapareceu. Como que por mágica. E eles ficaram perdidos na escuridão completa, gritando seus nomes até conseguirem se encontrar todos. E contarem quantos eram pelo tato. Pior é que agora, eles já nem sabiam mais o caminho para voltar para a trilha. E estavam completamente perdidos. Estavam lá pensando o que fazer, quando o Dory sussurrou. Ei, gente, gente, vem cá. As luzes estão aparecendo de novo ali, ó. Parece até que tem mais luz. Levantaram todos rapidinho e foram silenciosamente até a luz. Chegando lá, viram a mesma coisa. A mesma festa, cheia de elfos, com muita comida, muita bebida, muita alegria. E Bilbo foi o escolhido para ir até lá. Ele foi caminhando. E quando deu o primeiro passo na luz... Tudo apagou de novo. E naquela escuridão completa, todo mundo chamando pelo nome um do outro. Até conseguirem se reunir de novo, se contarem. E não demorou muito tempo para que vissem um outro clarão no meio da floresta. Em outra direção. E esse parecia mais forte do que os outros. Eles até tentaram, mas não conseguiram resistir. Aquilo era o único jeito deles conseguirem comer alguma coisa. Só que dessa vez, quando eles chegaram lá, eles viram um banquete magnífico. Tinha uma fila de elfos. E na cabeceira da mesa, um rei. O rei da floresta. Com uma linda coroa de flores, igualzinho o sonho de Bombur. E em volta, vários elfos dançavam e tocavam uma harpa. Quando o Thorin surgiu no meio deles. Só que dessa vez, na escuridão, a floresta se encheu de gritos. Bilbo se viu andando em círculos, chamando pelo nome dos anões, um por um. E os anões também chamavam uns aos outros. E Bilbo tentava seguir as vozes. Só que as vozes começaram a ficar longe, distantes. E ao invés de nomes, Bilbo começou a ouvir pedidos de ajuda. Socorro! Alguém me ajuda! E os gritos foram ficando cada vez mais longe, mais distante, mais fracos. Até desaparecerem por completo. E o silêncio voltou a tomar conta da floresta. E Bilbo ficou lá. Sozinho. E na escuridão. De treva mata. E Bilbo lá. Sozinho no escuro. Ai, com certeza esse foi um dos seus momentos mais terríveis. Mas logo ele decidiu que não adiantava fazer nada naquele breu. E o melhor era esperar que o dia chegasse com alguma luz. Se encostou numa árvore e ficou lá. Ai, ficou pensando na sua toca de hobbit quentinha, confortável, cheia de comida. E estava lá, perdido em pensamento de toucinho com ovos e torradas com queijo. Quando, de repente, alguma coisa encostou nele. Parecia uma corda. Uma corda pegajosa, melequenta. E ele foi levantar pra tentar sair dali e... Caiu no chão. Suas pernas já estavam presas naquela coisa nojenta. E aquela coisa meia assustadora tentando encostar nele. E ele tentando tirar com todas as forças. E quando, de repente, uma aranha imensa atacou ele. Ele podia sentir aquelas patas peludas encostando nele. Tentando enrolar naqueles fios nojentos. E ele tentando tirar. E se não fizesse alguma coisa, em pouco tempo ele já não ia mais nem conseguir se mexer. E não dava pra ver nada. Tava uma escuridão absurda. Ele se levantou e começou a lutar desesperadamente com aquela aranha. E foi lutando até conseguir se livrar de todos aqueles fios. E a aranha pulando em cima de Bilbo. E Bilbo tentando se livrar dela. E ela querendo envenenar ele. E ele não deixava. E ele empurrando a aranha. E ela pra cima dele. E foi no meio de tudo isso. E ele se lembrou da sua espada. Ele puxou a espada. E a aranha deu um passo pra trás. Ela nunca tinha visto aquele ferrão antes na vida dela. E ficou bem assustada. E foi nessa hora que a aranha pulou em cima dele. E ele pegou o seu punhal e enfiou bem no olho dela. Aí ele enlouqueceu. Deu um grito de aranha. Foi correndo pra cima dele. E ele deu outro golpe. E a aranha caiu morta no chão. Não muito tempo depois o dia começou a nascer. E aquela luz fraca e cinza começou a iluminar a floresta. E foi aí que ele pode ver o tamanho da aranha que ele tinha matado. Sozinho, no escuro e sem a ajuda de ninguém. Isso fez uma grande diferença pro senhor Bilbo Bolseiro. Ele se sentiu uma nova pessoa. Muito mais forte e muito mais corajoso. Depois disso, ele saiu procurando seus amigos. Só que ele sentiu que não era muito seguro ficar gritando. E ele não fazia a menor ideia pra qual lado deveria ir. Ele ficou um tempão tentando lembrar a direção que ele ouvia as vozes na noite anterior. Pensou e tentou arriscar. E arriscou o lado certo. Só que, antes de sair, ele... E saiu andando silenciosamente. Até que chegou numa parte muito escura da floresta. E quando chegou, ele viu teias de aranhas enormes. Teias gigantes que iam de uma árvore até a outra. Com fios grossos, nojentos, melequentos. E viu também, obviamente, muitas aranhas. Aranhas gigantescas. Eram muitas aranhas. E eram horríveis. Tinha aranha no chão. Tinha aranha em cima das árvores. Tinha aranha por tudo que era canto. E ele, mesmo invisível, ficou morrendo de medo de ser visto. Bilbo ficou de longe observando. Foi quando ele viu que uma aranha saiu correndo. Subiu num fio comprido que ia até o alto de uma árvore. E lá em cima, ele viu doze embrulhos pendurados num mesmo galho de uma árvore. Eram doze anões completamente enrolados naqueles fios de teia. E pendurados no galho, balançavam de um lado para o outro. Bilbo ficou horrorizado. Ele precisava fazer alguma coisa. Imediatamente. Mas ele não podia atacar as aranhas. Eram muitas. Precisava atirar alguma coisa nelas. E olhando para o chão, ele viu... Pedras. Bilbo era muito bom de mira. Pegou uma das pedras que encaixava certinho na sua mão. Mirou uma aranha que estava no alto da árvore. Pegou a pedra. Jogou. E a pedra acertou na aranha e ela caiu lá de cima. Ele pegou outra pedra. Mirou numa outra areia que estava no chão. Ele jogou a pedra com tanta força que a pedra atravessou as teias. Bateu na cabeça da aranha. E ela caiu morta no chão na hora. Aí começou uma confusão. Porque elas não podiam ver Bilbo. Mas sabiam a direção que essas pedras estavam vindo. E aí elas saíram correndo naquela direção. E eu jogando seus fios por todos os lados. E elas correndo. E Bilbo desviando. Jogando pedra nelas. E correndo. E ela jogando fios. E foi no meio dessa bagunça que ele teve uma ideia. Resolveu atrair todas as aranhas para longe dali. Para longe dos anões, é claro. E invisível era muito mais fácil. Jogou mais algumas pedras para deixar as aranhas bem irritadas. E depois começou a dançar e a gritar no meio das árvores. Porque assim atrairia as aranhas. E faria com que os anões ouvissem a sua voz. E ele corria de um lado para o outro. E corria xingando as aranhas. Aranhoca, boboca. Quero ver me pegar. Aranhoca, boboca. Aranhoca, boboca. E ele cantava, gritava, jogava pedra, batia o pé no chão. E funcionou. Praticamente todas as aranhas do lugar saíram correndo atrás dele. Cara, imagina várias aranhas imensas, furiosas, correndo atrás de você no meio da floresta escura. Ah, o Bilbo era mesmo muito corajoso. E quando todas as aranhas já estavam bem longe dos anões, ele parou de gritar. E sem emitir um ruído, ele foi correndo até a árvore para salvar os anões. E ele nem tinha muito tempo porque já já as aranhas voltariam. Chegando lá, ele subiu na árvore e tirou o anel. Puxou o primeiro anão e com a sua faca foi cortando todos os fios que enrolavam ele. E era Philly que estava zonzo, passando mal e muito lijuado por causa do veneno das aranhas. E mesmo passando muito mal, Philly foi ajudando o hobbit a soltar os outros anões. Eles puxavam aqueles embrulhos e iam cortando aquelas teias, aqueles fios nojentos. E assim foram libertando vários anões. E os anões que eram soltos também ajudando a soltar outros anões. E quando cinco anões já estavam soltos, eles começaram a ouvir os anelos das aranhas correndo na floresta e voltando para aquele lugar. Elas faziam um barulho horrível. Elas estavam muito bravas e eles tinham que correr. E todos os anões completamente zonzos, um pior que o outro, tentando ser o mais ágil possível para conseguir soltar todo mundo. E quando o último foi desamarrado, as aranhas já estavam de volta. E agora Bilbo estava sem o anel e as aranhas podiam ver. E elas estavam se fumando de raiva. Correram na direção da árvore onde estavam os anões e eles estavam descer lá de qualquer jeito. Desceram, caindo, pulando, escorregando ou em cima do outro. E Bilbo ameaçando as aranhas com a sua faca. Ai, elas morriam de medo daquele ferrão. Mas elas vinham cada vez mais para cima deles e eles sem ter para onde ir. A situação estava ficando desesperadora. E ali começou uma batalha. Os anões tinham pedaços de pau, facas, pedras. Bilbo tinha sua espada. E ali começou uma guerra de aranhas com anões que foi um horror. Elas indo para cima deles e eles se protegendo. E elas vindo e eles tentando se proteger a qualquer custo. Parecia que era o fim. A única coisa que Bilbo pensava era colocar o anel e resolver aquilo logo. Mas se fizesse isso, todos os anões iam descobrir o seu segredo. Mas ele não tinha muita escolha. Ou fazia isso ou era o fim de todo mundo. Então ele chegou para os anões e disse. Prestem atenção, eu vou desaparecer. Eu vou sumir e vou atrair as aranhas para bem longe daqui. Quando isso acontecer, vocês fiquem juntos e corram para a direção oposta. Lá vocês vão encontrar a clareira dos elfos da noite passada. Fiquem ali me esperando. Depois disso, Bilbo pegou o anel e... E os anões ficaram... Foi aí que do meio do mato, eles começaram a ouvir uma gritaria. Aranhoca! Boboca! Quero ver me pegar! E aquilo perturbou muito as aranhas. Elas pararam de avançar e correram em direção à voz. Elas ficavam tão irritadas que perdiam o controle. E assim, os anões puderam se juntar e sair correndo na direção que Bilbo tinha falado. Mas não demorou muito para que Bilbo aparecesse correndo do lado deles. E assim, eles chegaram até a clareira. E as aranhas correndo, correndo atrás dos anões. Mas antes que chegassem na clareira... Elas desistiram. É... Não seguiram mais. E voltaram. Para o lugar delas. Desapontadas. Irritadas. Ai, aí na clareira. Todos se sentaram no chão e deitaram. Para tomar um pouco de ar. E dar uma descansada. Mas não demorou muito para que começassem a fazer milhares de perguntas para o Bilbo. Exigiam uma explicação para aquele desaparecimento. E Bilbo contou toda a verdade para eles. Contou tudo o que tinha acontecido na caverna dos gobelins. Contou de golo, das charadas, da perseguição, da fuga. E essa história deixou os anões tão interessados. Que por um momento eles até esqueceram dos problemas. Bali adorou. Pediu para Bilbo contar a história várias vezes. Repetidamente. Nos mínimos detalhes. Ele amou aquela história. Depois disso tudo, voltaram para a realidade. Estavam salvos, mas... Onde estavam? Para que lado ficava a trilha? Onde tinha comida? O que iriam fazer? Muitas perguntas. Mas esperavam que Bilbo tivesse as respostas. É, vocês podem perceber que a opinião dos anões sobre Bilbo mudou muito depois disso. Começaram a sentir um respeito enorme por ele. Do jeitinho que Gandalf disse que ia acontecer. Sabiam que se não fosse Bilbo estariam todos mortos. E agradeceram muito por isso. Elogiaram tanto o Hobbit que ele começou a sentir que tinha alguma coisa de aventureiro e destemido nele. Grandes qualidades para um Hobbit. Mas enfim. Estava todo mundo com fome, cansado, fraco. Alguns nem conseguiam se levantar. Estavam pensando como resolver aquilo quando se deram conta. Onde está o Thorin? Naquela correria, naquela bagunça, não conseguiram nem notar a ausência de alguém. Thorin! Onde está Thorin? Só que por mais preocupados que eles estivessem, eles não conseguiam nem se mexer. E aos poucos, um a um, foi caindo no sono. Num sono profundo. Eles estavam tão cansados que não montaram nem guarda naquela noite. E todos dormiram. Um sono horrível. Cheio de pesadelos. E vocês querem saber o que foi que aconteceu com Thorin? Sabe quando os anões foram capturados pelas aranhas? Pois bem. Nessa hora, Thorin tinha caído no chão. Ele estava desmaiado. E não foi visto. Deixaram ele lá. E foi aí que os elfos da floresta vieram até ele. O amarraram. E o levaram embora. Os participantes daquele banquete eram elfos da floresta. Não eram um povo mau. Só eram muito desconfiados. Esses elfos que viviam em Treva Mata eram mais lindos do que qualquer homem já visto. Mas ainda assim, não se comparavam a beleza e a força dos elfos que viviam lá no longínquo oeste. E mesmo sendo um pouco diferente dos outros elfos, eles ainda eram elfos. E isso significa que eram um povo bom. E lá, numa caverna na fronteira de Treva Mata, vivia o rei da floresta. Uma caverna enorme, iluminada e nem um pouco perigosa. E Thorin tinha sido levado pra lá. Foi levado como prisioneiro de uma forma não muito gentil. É que vocês sabem, né? Elfos não curtem muito os anões. Mas também pensaram que Thorin era um inimigo. Thorin foi levado até o rei, que fazia muitas perguntas. Mas o anão só ficava dizendo que estava morrendo de fome. Por que é que você e o seu povo tentaram nos atacar três vezes? Não atacamos, juro. Fomos mendigar e estávamos morrendo de fome. Onde estão seus amigos agora? Eu não sei, devem estar morrendo de fome em algum lugar da floresta. O rei então prendeu Thorin, mas deu a ele muita comida e muita bebida, porque tratavam muito bem seus prisioneiros. E Thorin ficou lá, preso no calabouço dos elfos, muito grato pela comida, mas muito preocupado com seus amigos. No dia seguinte da batalha com as aranhas, os anões e Bilbo fizeram a última tentativa desesperada de conseguir alguma água ou alguma comida. Estava todo mundo muito fraco, mas mesmo assim, eles, usando o resto da força que eles tinham, se levantaram. E foram seguindo para o sentido, para o caminho, onde a maioria achava que a trilha podia estar. Andaram o dia inteiro até o anoitecer. E quando a noite escura já tinha caído sob a floresta, de repente, em volta deles, apareceram tochas, tochas, muitas tochas. Eram os elfos da floresta que gritaram para que os anões parassem. Ninguém nem pensou em fugir ou tentar lutar, não tinham forças e pararam imediatamente. Menos Bilbo que ó... Desapareceu e foi correndo para trás de uma árvore. Os elfos amarraram os anões numa longa fila, contaram um por um e, obviamente, não encontraram o hobbit. E nem perceberam que ele andava silenciosamente atrás deles e de suas tochas. E depois de presos, saíram andando mata adentro. Exigiam que os anões andassem rápido porque o rei da floresta disse para não demorarem. Andaram até cruzarem uma ponte. E essa ponte levava até os portais do palácio do rei. A água escura corria rápida lá embaixo. E assim, eles chegaram até os portões de uma caverna. E eles indo na frente. E Bilbo quietinho atrás. E foram entrando, entrando. E quando Bilbo colocou os pés dentro da caverna... Os grandes portões fecharam atrás dele com um estrondo. Lá dentro, os corredores eram iluminados pela luz vermelha das tochas. Eles foram andando por corredores até que chegaram num enorme salão. E neste salão, sentado num trono feito de tronco de madeira esculpido, E estava sentado o rei élfico. O rei ordenou que seus homens soltassem os prisioneiros. Estavam cansados, fracos. E além do mais, ele sabia que qualquer um que fosse preso naquela caverna que era fechada por portas mágicas, Jamais conseguiria escapar. E depois de desamarrados, o rei começou a fazer um monte de perguntas. Queria saber quem eram, da onde vinham, pra onde iam. Mas os anões não falavam nada. Não abriam a boca. E o rei foi ficando irritado. Irritado. Ficou tão irritado que ordenou que os anões fossem presos. Cada um numa cela diferente. E que só sairiam dali quando estivessem dispostos a contar tudo o que ele queria saber. E pior, não contou nada sobre Thorin também estar preso ali. E Bilbo? Ai, coitado do Bilbo. Sozinho naquele lugar. Five escondido, sem tirar o anel do dedo. Mal conseguia descansar. Começou a circular pelo castelo do rei élfico. Mesmo sendo muito perigoso. E vivia roubando comida. Roubava comida da dispensa, da mesa quando não estava ninguém vendo. Fome, ele não passava. E os dias foram passando. E ele sem saber o que fazer. Precisava mandar urgente um pedido de socorro pra Gandalf. Mas de lá de dentro era absolutamente impossível. E foi aí que ele percebeu que se alguma coisa precisava ser feita, teria que ser feita pelo senhor bolseiro. Sozinho e sem ajuda. E ele então começou a seguir os guardas. Observando. Aproveitando todas as brechas. E assim conseguiu descobrir aonde cada anão estava trancado. As doze celas. Cada uma num lugar diferente do palácio. E rapidinho ele já conseguia andar de um lado pro outro sem se perder. E foi numa hora que ele parou pra ouvir a conversa dos guardas. Que ele descobriu que ali naquele palácio também estava preso um outro anão. E este estava num lugar profundo e escuro. Era Thorin, claro! E com muita dificuldade seguindo os guardas. Ele conseguiu descobrir aonde ficava esse lugar. E Thorin lá, sentado na sua cela, arrasado, cansado, quando de repente ele ouviu uma voz vindo de de trás da porta. Ele não podia acreditar! Era Bilbo! E os dois, pertinho da porta, sussurrando, conseguiram ter uma longa conversa. Depois disso, Bilbo conseguiu levar em segredo o recado de Thorin pra cada um dos anões. E sussurrando pela porta, pôde contar pra cada um dos anões que Thorin também estava preso lá e pediu para não falarem nada sobre a missão para o rei élfico. Porque, é claro, se o rei soubesse do tesouro, ia pedir uma parte pela liberdade deles. E ninguém ali estava afim de dividir tesouro nenhum com o elfo. E, além do mais, ainda tinha um fio de esperança de conseguirem sair dali de alguma outra forma. Isso quer dizer, caso o senhor bolseiro invisível tivesse um plano maravilhoso que salvasse todos eles. Porque, agora, todos confiavam em Bilbo, exatamente como Gandalf tinha falado que aconteceria. Todos acreditavam que ele arrumaria uma maneira de sair de lá de dentro, menos ele mesmo. Tudo bem que ele tinha um anel mágico, mas era só um. Ele não tinha treze anéis mágicos. Não dá pra fazer muita coisa com só um anel e treze anões. Ah, isso estava muito difícil. E ele se sentou e pensou, 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 mas não conseguiu ter nenhuma ideia brilhante. Mas, ele continuou andando pelo palácio, bisbilhotando aqui, ouvindo uma conversinha ali. E, no meio dessas andanças invisíveis e silenciosas, ele descobriu uma coisa incrível. Os grandes portões não eram a única entrada e saída daquela caverna. Bilbo descobriu que, embaixo daquele palácio, passava um rio. E, nas partes mais baixas, nos andares mais baixos do palácio, onde o chão quase tocava as águas do rio, tinha uma portinha. E essa portinha descia até quase tocar as águas do rio. Acontece que os elfos da floresta, principalmente o rei, adoravam vinho. Embora nenhuma uva crescesse por ali. Então, o vinho e outras mercadorias eram trazidas de longe. Essa portinha que abria para o rio ficava dentro da adega do rei. E nessa adega tinham muitos barris, vários barris separados. E foi aí que Bilbo entendeu como a mercadoria chegava por ali. Tanto por terra, quanto por água. Esses barris vazios eram jogados pela portinha e levados pela correnteza até uma cidade de homens, lá na beira do lago. E quando ouviu isso, Bilbo pensou, pensou e começou a ter ideias de um plano desesperado para saírem dali o mais rápido possível. E bem nessa hora, Bilbo ouviu vozes se aproximando. Era o mordomo do rei e o chefe da guarda. Ah, vem a cá, meu amigo. Experimente esse vinho que acabou de chegar. Ah, hoje vou ter que trabalhar duro, tirando todos esses barris vazios aqui da adega. Então vamos tomar um gole para facilitar o trabalho? Quando ouviu isso, Bilbo percebeu que a sorte estava do seu lado. e que aquela era a hora ideal para colocar o seu plano desesperado em prática. E ali os elfos começaram a beber. E foram tomando vinho, e tomando, e davam risada, e bebiam, e riam. E bebiam, e davam risada, e bebiam, e davam risada. Até que de tanto beber, os dois caíram num sono. Um sono profundo, com todo o cuidado do mundo. Bilbo tirou as chaves que estavam presas no cinto do chefe da guarda. E saiu correndo pelos corredores, sem fazer nenhum barulhinho. Ele foi correndo, 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 para libertar os anões. O coração dele estava disparado, e ele foi soltando um por um dos anões. Destrancava, o anão saía, depois ele fechava a porta e trancava de novo. E assim ele fez com doze anões. Depois dos doze estarem salvos, eles desceram até a cela onde Thorin estava preso. E o melhor é que essa cela era logo ao lado da adega do rei. Soltaram Thorin, e todos, devagarinho e silenciosamente, foram até a adega. Chegando lá, encontraram os dois, dormindo, aqueles duros pesados, roncando alto. E chegou a hora de Bilbo explicar para os anões qual era o plano. E depois de contar o plano, obviamente os anões não gostaram, reclamaram, ficaram resmungando. Mas, quero ver, tem uma ideia melhor do que aquela naquela hora. Eles tinham pouco tempo, já já o mordomo ia chegar para jogar os barris pela portinha. Então, tinha que correr. E além do mais, estava rolando um mega banquete de outono, lá na floresta, nos salões de cima do palácio. Era a hora perfeita para uma fuga. E assim eles foram. Entraram na adega do rei, passaram pelos dois elfos, dormindo, capotados, roncando. E Bilbo, cuidadosamente, prendeu novamente as chaves no cinto do chefe da guarda. E assim foram até a sala onde estavam os barris. Os barris que seriam jogados já estavam separados. E rapidinho, eles encontraram treze barris que coubessem um anão dentro. E Bilbo fez o que pôde para encontrar palha ou qualquer outra coisa que desse um pouco de conforto para os anões ficarem presos lá dentro. E assim cada um dos anões foi entrando nos barris, iam colocando palha. E Bilbo ia fechando as tampas com todo cuidado. E os anões iam entrando e Bilbo ia fechando e colocando palha. E foi tudo no tempo exato. Porque um minutinho depois que o último anão tinha entrado e Bilbo tinha colocado a tampa, ele ouviu vozes se aproximando da adega. Eram elfos que saíram da festa e foram trabalhar na adega do rei. E quando chegaram ali, viram aqueles dois dormindo. Já foram, chegaram acordando, botaram os dois para levantar porque eles tinham que terminar o trabalho. Tinham que jogar os barris pela portinha para irem embora. Eles acordaram meio atordoados e começaram a trabalhar. E assim iam pegando os barris e jogando pela porta que caía no rio. Iam jogando os barris. Eu tenho que estar baixando. Eu tenho que estar indo naquele barril. Barril vazio? Como é que poder estar assim tão pesado? Mas também, queriam nem saber. Eles queriam mais voltar logo para a festa. Então iam pegando os barris e jogando na porta. Iam pegando e jogando e jogando. E um, e dois, e dez, e onze. E nesta hora, Bilbo percebeu a falha do seu plano. Acontece que ele mesmo não estava dentro de nenhum barril. Ele foi o último. Não tinha como alguém fechar a tampa do barril dele. E ele correndo de um lado para o outro. E já faltavam poucos barris. Onze, doze. Ai meu Deus, o que ele conseguiu fazer? Iam lançar o último barril. E ele sem pensar duas vezes. O barril foi lançado. Ele se jogou, segurou no barril e caiu na água. Segurando no barril, tentando respirar. Ele tentava subir o barril, mas o barril estava vazio, leve. Então ele tentava subir e o barril virava. E ele tentando respirar. E ele via os barris passando em volta dele. Indo pela correnteza, pensando se os anões estavam bem. Se ele tinha fechado a tampa. Ele tentando respirar. Até que a correnteza levou os barris até uma margem. E todos encalharam ali. E ali naquela margem tinham pessoas que foram puxando os barris, contaram um por um, amarraram uns aos outros, deixaram ali até a manhã seguinte. Coitados dos anões. Quando o dia nasceu, eles fizeram uma jangada com aqueles barris. E os elfos jangadeiros conduziriam os barris, correnteza, abaixo. Bilbo subiu na jangada sem ser notado. E os elfos empurraram a embarcação até a leve correnteza que saía dali. E lá se foram os barris, devagar no início, até chegarem na parte com pedras e entrarem na corredeira principal. É, eles conseguiram escapar do calabouço do rei élpico. Mas resta saber uma coisa. Se eles estão vivos ou mortos. E assim, os barris foram descendo rio abaixo, conduzido pelos elfos jangadeiros. E depois de um tempo, Bilbo viu bem longe uma montanha. Mas não era qualquer montanha. Era a montanha solitária. Bilbo saiu de muito longe para chegar até aquela montanha. E agora que estava ali, não estava gostando nada, nada do que estava vendo. E ele ali, em cima da jangada de barris, junto com os elfos jangadeiros, só que ele estava invisível, quietinho, imóvel. E só escutando a conversa dos elfos. E foi assim que ele descobriu que aquele era o único caminho que levava de treva-mata até a cidade do lago. Ou seja, Bilbo Bolseiro conseguiu que todos pegassem o único caminho possível que levava até o destino final. E ele estava lá morrendo de frio, morrendo de fome, resfriado. E ainda por cima, mega preocupado se os anões estavam vivos ou mortos. E pior, cada vez ele ficava mais assustado com a aparência daquela montanha. Era assustadora. Ai, aquele rio parecia infinito. Foi o maior caminho que todos eles já pegaram na vida. E depois de muito tempo flutuando, eles chegaram até uma cidade muito estranha. Uma cidade construída no meio de um grande rio. Era um rio tão grande que não dava nem para ver o outro lado da margem. E no meio dele, tinha uma cidade construída em cima de estacas e tábuas de madeira. E como a cidade era bem no meio do rio, tinha uma ponte super longa que ligava a margem do rio até a cidade. E aquela era uma cidade de homens. Homens muito ousados por ainda morarem tão perto da montanha solitária. Vocês sabem, né? Que lá dentro daquela montanha vive o dragão. Smog, um dragão muito cruel, malvado, horroroso, tenebroso, ladrão de joias, assassino. E justamente por morarem ali é que a cidade é feita exatamente no meio do lago. Porque com água em volta, eles conseguem se proteger dos ataques do dragão. Aquelas terras tinham mudado muito desde a época que os anões viviam na montanha. Pois é, porque antes, dentro da montanha solitária, era um reino anão. E a família de Thorin era a família real. E aquela montanha era tão grande, mas tão grande que todos, muitos, muitos anões viviam lá dentro. E ali perto tinha outra cidade, Vale, que também era uma cidade de homens. Os anões da montanha e os homens de Vale tinham uma relação muito boa com os homens lá da cidade do lago. Eles se ajudavam, cooperavam, viviam todo mundo de boa, feliz e contente, se ajudando. Aí, o dragão chegou. Chegou matando um monte de gente, destruindo tudo, queimando tudo, até conseguir o que queria. Que era toda a fortuna da família de Thorin. E assim que o dragão fez que fez que conseguiu tudo, empilhou todo o tesouro lá no canto da montanha, deitou em cima e tá lá até agora. E essa época maravilhosa, antes da chegada de Smog, agora só era lembrada pelas canções que ainda eram cantadas. E eles cantavam sobre o rei dos anões na montanha, cantavam sobre Thor, sobre Thayn, mas cantavam também sobre a chegada do dragão e o fim dos senhores de Vale. Mas tinha uma canção muito especial que todos conheciam, que dizia que Thor e Thayn retornariam. E quando voltassem, rios de ouro sairiam das montanhas e todos viveriam felizes e aquela terra voltaria a sorrir. Mas, ah, era só uma lenda. Bom, os elfos conduziram a jangada de barris até a margem, perto da entrada da ponte que levava pra cidade. Mas deixaram os barris ali amarradinhos, porque em breve alguns homens viriam pegar os barris, encheriam alguns pra mandar de volta pro palácio do rei élfico, outros eles pegariam as mercadorias, enfim, os barris ficaram lá. E assim que a noite caiu, Bilbo tirou o anel e percebeu que era hora de abrir cada um daqueles barris para ver como estavam seus amigos. Ele tava muito tenso, não fazia a menor ideia do que ia encontrar lá dentro, ai meu Deus. Quando ele abriu a tampa do primeiro barril, ele ouviu alguns gemidos. E de lá de dentro saiu um anão, todo dolorido, com a roupa rasgada, resmungando, cansado, com o corpo doendo, que foi se arrastando até a margem e se jogou no chão. Era Thorin, que ficou largado no chão um tempo, mas retomou suas forças, respirou e levantou porque tinha que ajudar Bilbo. E assim eles foram batendo em cada um dos barris. E os que eles tinham alguma resposta ou ouviam algum barulho, eles foram abrindo e libertando os anões de lá de dentro. E assim eles encontraram mais seis anões, que ficaram deitados lá na margem, respirando, reclamando, tudo com o corpo doendo, mas estavam bem. Bombur estava dormindo ou estava desmaiado, não se sabe direito, mas arrastaram ele até a borda e deixaram ali. Mas e os outros anões? E agora? O que será que aconteceu com eles que eles não respondem? E assim foram abrindo cada um dos barris até encontrarem os anões que estavam faltando. E foi assim que encontraram Dori, Nori, Ori, Oin e Gloin, semi-mortos. Ou semi-vivos, como você preferir. Eles não conseguiam se mexer, não conseguiam falar, não conseguiam fazer nada. Foram levados até a margem e deixados lá descansando. Um pouco tempo se passou e todos os anões começaram a se recuperar. Precisavam recuperar as forças, precisavam se alimentar, se aquecer. E Bilbo, Torin, Kili e Phili resolveram ir até a cidade do lago para providenciar tudo o que precisavam. Foram caminhando pela margem até chegarem na ponte que levava até a cidade. E mal eles colocaram os pés na ponte, foram impedidos pelos guardas. Como assim ousam passar por essa ponte? Quem são e o que querem? Torin, então, deu um passo à frente e respondeu. Sou Torin, filho de Traing e neto de Thor, rei sob a montanha. Eu retornei e desejo ver o senhor da sua cidade. Ele falou de um jeito que até dava para acreditar. Mas olhando para ele, estava todo sujo, com a barba enorme, a roupa molhada, rasgada. Mas mesmo assim, o ouro brilhava no seu pescoço e na sua cintura. E depois de muita conversa, muita falação, um dos guardas resolveu levá-los até o senhor da cidade. E assim, eles atravessaram aquela enorme ponte. E quando chegaram, foram logo para a parte onde tinham as casas maiores. E chegaram num enorme salão, onde brilhavam muitas luzes e ouviam muitas vozes. E quando entraram, puderam ver muitas mesas enormes, cheias de gente e cheias de comida. Sou Torin, filho de Traing, neto de Thor, rei sob a montanha. Eu retornei. Todos ficaram em pé. O senhor da cidade deu um pulo da cadeira. Mas ninguém ficou mais surpreso do que os elfos jangadeiros. Quando ouviram aquilo, levantaram das suas cadeiras e saíram correndo, gritando. Eles são prisioneiros do nosso rei. Fugiram, escaparam, sabe-se lá como. Anões, andarilhos, que não quiseram contar nada para o rei. E ainda por cima, atrapalharam e incomodaram todo o nosso povo. Isso é verdade? Perguntou o rei da cidade, que não estava muito acreditando naquele papo de rei da montanha, não. É verdade que fomos capturados e presos injustamente pelo rei élfico, enquanto retornávamos para nossa terra. Mas nem correntes e nem barras de ferro irão atrapalhar o retorno anunciado há muito tempo. Aquela notícia se espalhou feito fogo pela cidade. Dentro e fora do salão, todos cantavam as velhas canções que diziam sobre o retorno do rei da montanha. E tocavam rabeca, zarpa, deram música para tudo quanto era lado. Um alvoroço que não se via naquela cidade há muito tempo. E aqui entre nós, os elfos da floresta ficaram de cara. Estavam até com medo. Eles não faziam a menor ideia de como eles tinham conseguido escapar. E vendo tudo aquilo, começaram a perceber que o rei élfico tinha cometido um enorme engano. Quanto ao senhor da cidade, ele não teve muita escolha. Foi obrigado a ouvir o clamor geral das pessoas e toda aquela euforia. E fingiu que acreditava que Thorin era aquilo mesmo que ele estava falando que era. E assim, cedeu a ele a sua própria cadeira. E acomodou Kili, Fili e Bilbo ao lado de Thorin em lugares de honra. Em seguida, os outros anões foram trazidos para a cidade. E foram todos alojados, paparicados, alimentados, tratados. Tudo do jeito mais satisfatório possível. Uma grande casa foi cedida a Thorin e sua companhia. Barcos e remadores foram colocados à sua disposição. E multidões ficavam do lado de fora da casa, cantando as velhas canções, novas canções. E aplaudiam e ficavam eufóricos cada vez que o anão colocava o nariz para fora. E muitas dessas canções que as pessoas cantavam, falavam com confiança sobre a morte do dragão. E a descida de ouros, tesouros e presentes da montanha até a cidade. E assim, tão bem alimentados e tão bem tratados, já estava todo mundo gordinho outra vez. E agora vestiam roupas chiques, de tecidos finos, cada anão com o chapéu da sua cor. Barbas aparadas, penteadas. O povo ali estava bonito. E Thorin estava se achando. Já se comportava como o rei do pedaço. E como se o dragão já estivesse morto e partido em pedacinhos. E como vocês podem imaginar, a admiração e a boa vontade dos anões com Bilbo não parava de crescer. Brindavam a ele, davam tapinha nas costas, faziam estardalhaço à sua volta. Mas ele não estava muito feliz, não. É que ele não tinha esquecido a aparência monstruosa daquela montanha. E também não tinha esquecido do dragão. Enquanto tudo isso acontecia na cidade do lago, os elfos subiram o rio de volta para o palácio do rei. Contaram tudo para ele. E ali rolou um alvoroço danado. Eu nunca soube o que foi que aconteceu com o mordomo e com o chefe da guarda. Mas também não importa. Porque agora o rei élfico sabia do plano dos anões. Ou achava que sabia. E ele pensou, quero só ver, nenhum tesouro vai atravessar treva mata sem que eu me pronuncie sobre o assunto. Mas eles vão se dar mal. Muito mal. Duvido que sobrevivam ao dragão. Mas também que isso sirva de lição. Então ele mandou alguns espiões lá para a cidade do lago e ficou esperando notícias. Mas duas semanas se passaram e Thorin começou a achar que era hora de partir. Deviam seguir o caminho até a montanha solitária para enfrentar o dragão. Quando ouviu isso, o senhor da cidade ficou impressionado. Até um pouco assustado. Imaginou que talvez Thorin fosse mesmo um descendente dos antigos reis. Mas você aí bem sabe que ele é mesmo neto do rei sob a montanha. E ninguém sabe de que um anão é capaz quando está atrás de vingança ou quer pegar de volta o que é sim. E assim o senhor da cidade ofereceu a eles toda a ajuda necessária. Já era final de outono quando três barcos saíram da cidade do lago. Levando anões, um hobbit, provisões e tudo mais do que precisava. Cavalos e pôneis foram conduzidos por uma trilha super difícil para encontrá-los num lugar determinado. E ali aconteceu uma linda despedida. Pessoas cantavam, gritavam, comemoravam enquanto eles seguiam o caminho para a última etapa da jornada. E a única pessoa ali que estava completamente infeliz era Bilbo. E assim todos eles partiram em barcos carregados com tudo que precisavam para os dias que ficariam ali perto da montanha, nessa última parte da expedição. Demoraram um tempão para atravessar o rio. Só que o pior de tudo é que quanto mais eles desciam a correnteza, mais a montanha se aproximava. Sinistra, sombria e quanto mais se aproximavam, mais alta a montanha ficava. Quando os barcos chegaram na margem, eles carregaram todos os pôneis com todas as provisões que eles tinham recebido lá do povo da cidade. E os pôneis não conseguiam carregar tanta coisa nem eles, então eles fizeram uma tenda para guardar o que não dava para ser carregado. Só que essa tenda não precisava nem de vigia, porque naquela região não tinha ninguém. Passaram uma noite fria e solitária. E assim que o dia nasceu, eles continuaram a caminhada até a montanha. E chegaram num lugar muito triste. Onde só tinha tocos queimados, não tinha grama, não tinha verde, não tinha nada. Ali era a desolação do dragão. Antes por ali era uma cidade, era bonito, cheio de verde, cheio de homens, cheio de casas e agora não. Agora era só o resto do que o dragão tinha deixado. Quando chegou furioso e disposto a tudo para dominar a montanha e roubar a fortuna da família de Tore. E eles estavam chegando cada vez mais perto da montanha e chegavam também cada vez mais perto do final do ano. E aquela região era triste, vazia, silenciosa, mas nem sinal do dragão por ali. Só que o mais importante agora não era encontrar o dragão. E sim encontrar a porta secreta para entrar naquela montanha. Aquela porta secreta que o avô de Tore tinha deixado desenhado no mapa. E que Aront, o elfo, tinha encontrado as runas e as letras da lua. Você se lembra? Pois se não se lembra ou se lembre e quer relembrar, estão aqui os cards para acessar esses episódios. Bom, eles então se dividiram em grupos para desbravar, explorar ali os arredores da montanha. Balin, Kili, Fili e Bilbo foram explorar a entrada da montanha. Só que a trilha até lá era muito triste. Era um caminho cheio de ruínas. Ruínas de casas, torres, muralhas. Eram os restos da cidade de Vale. Mas, na verdade, eles nem se atreveram a chegar muito perto da porta da caverna. Eles ficaram ali, escondidos numa pedra, só espiando. E dali eles podiam ver a abertura enorme e cavernosa que dava para dentro da montanha. Dela brotavam as águas de um rio. E dali também saiu um vapor, uma fumaça escura. O silêncio era absoluto. A não ser pelo ruído das águas batendo nas pedras. Ai, eles não estavam gostando nada, nada daquilo. Tinham certeza que aquela fumaça era um sinal de que o dragão estava por perto. E ai, aquilo tudo estava melancólico demais. Era impossível ficar muito tempo naquele lugar. E não demorou muito para que pegassem a trilha de volta para encontrar com os outros anões. O outono ia se transformando em inverno. Estavam todos lá, sem nenhuma esperança de conseguir a ajuda de alguém naquele lugar. Sabiam que aquele era o final da jornada. Mas o final não parecia estar tão perto assim. E eles estavam ficando muito desanimados. Quer dizer, Bilbo era o único ali um pouquinho animado. Toda hora ele pedia para pôr em um mapa emprestado. Abria o mapa e ficava olhando para o mapa, olhando para o lugar da porta secreta. Pensava, lembrava das palavras de Aaron, das letras da lua, das runas. E pensava, e assim ele conseguiu fazer com que os anões se mexessem e começassem a busca pela porta secreta. Eles até mudaram todo o acampamento para o lugar onde no mapa dizia que ficava perto da porta secreta. E todos os dias eles saíam em grupo, buscando para todos os lados aonde estava essa entrada. E procuravam, procuravam, e vários procuravam. Mas vários dias eles voltaram para o acampamento sem nenhuma novidade. E foi num dia que Kili, Fili e Bilbo saíram andando pela montanha. E encontraram uma parte cheia de pedras. E foram andando, andando, e no meio delas tinha uma pedra. Uma pedra enorme que parecia um pilar. E atrás dessa pedra, eles viram no chão uns degraus. Uns degraus meio toscos, mas claramente eram degraus que levavam para cima. Eles ficaram animadíssimos, subiram e no final dos degraus eles encontraram uma trilha. Uma trilha bem estreitinha, que eles devagarinho foram andando bem atentos a tudo e qualquer coisa. Até que numa parte completamente escondida, eles viram uma pequena parede de pedra. Só que ela era perfeitamente lisa. Olha, a natureza não faz nada tão liso assim. O que significa que essa parede tinha sido feita por alguém. E olha, era um perfeito trabalho de alvenaria. E ali só podia ser a porta secreta, mas ela não tinha nenhuma fresta. Não tinha soleira, não tinha tranca, não tinha fechadura, não tinha nada. Que parecesse abrir aquela porta. Mas mesmo assim tinham certeza que eles tinham encontrado o que procuravam. E ali eles começaram a tentar fazer de tudo para a porta abrir. Eles empurraram, bateram, socaram, gritaram, tentaram alguns encantamentos. E todos juntos empurravam e puxavam. Mas nada. A porta não mexeu um milímetro sequer. E depois de tentarem tudo sem sucesso, desceram de volta para o acampamento para contar para os outros a grande novidade. Rolou um alvoroço quando eles contaram para os outros anões o que eles tinham encontrado. E na manhã seguinte foram todos juntos até a porta secreta. Eles tinham conseguido com a galera lá da cidade do lago, algumas ferramentas, picaretas. E estavam decididos a abrir aquela porta. De qualquer jeito. Eles também se lembravam do que Aron tinha falado. Mas eles estavam meio sem paciência de esperar a porta abrir por magia, runa, letra da lua. Não. Eles queriam abrir aquela porta a qualquer custo. Tentaram quebrar pedra, tentaram empurrar, tentaram puxar. Tentaram de tudo, tudo mesmo. Mas aquela pedra tão dura que não saía nenhuma lasquinha dela quando eles batiam com a picareta. E também a porta não mexia nada. Gente, era esse impossível abrir aqui. E depois de tentarem tudo, eles se deram por vencidos. Aquela porta definitivamente não abriria por nada. E depois disso, todos deram uma bela desanimada. Bilbo também. Só que ele ficava lá, sentado, na soleira da porta. Que na verdade não tinha soleira coisa nenhuma, era só uma piadinha interna deles, não é mesmo? Mas Bilbo ficava lá, sentado na frente da porta. E olhando pro horizonte. Pensando. E assim os dias foram passando, passando, passando. E eles cada vez mais desanimados. Amanhã começa a última semana do outono. Disse Thorin. É. E o inverno vem depois do outono. Disse Bifur. E depois disso? O próximo ano. E nossas barbas vão chegar no chão antes que aconteça alguma coisa por aqui. Disse Dualin, completamente desanimado. E tudo continuou desse jeito. Sem acontecer nada de novo. Mas eles se recusavam a desistir e ir embora dali. E foram ficando. 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 E foi numa tarde onde cada anão estava por um lado fazendo uma coisa diferente. Bilbo continuava sentado na frente da porta. Só que dessa vez ele sentiu uma coisa diferente. Ele sentiu como se ele estivesse esperando algo. E Bilbo lá. Sentado na frente da porta. Olhando o horizonte. Já era fim de tarde. E o sol começou a descer, descer. E desceu até a altura dos seus olhos. Nesse exato momento, a lua nova brilhava no alto do céu. E naquele momento, ele ouviu um estalido agudo atrás dele. E ali apareceu um tordo. Um pássaro negro como carvão. Com o peito amarelo claro, cheio de manchas pretas. Foi então que Bilbo entendeu tudo. Fiquei até arrepiada. Eu adoro essa parte. Esqueceu completamente todo o perigo. Começou a gritar. Chamando todos os anões que estavam cada um para um lado. Ele gritava e chamava. Pedia para que corressem. E quando todos chegaram lá, Bilbo explicou rapidinho tudo o que estava acontecendo. E todos eles fizeram silêncio. E o hobbit de pé, do lado da porta. E os anões ali do lado. Todo mundo na boa expectativa de acontecer alguma coisa. E todos em silêncio, vendo o sol descendo. E eles esperando alguma coisa acontecer. Ah! De repente, o sol entrou atrás de uma nuvem. E desapareceu. Ah, mas os anões começaram a resmungar, reclamar, daquele jeitão deles. Mas Bilbo nem se mexeu. Só ficou de olho. Enquanto isso, a lua brilhava cada vez mais no céu. De repente, um raio vermelho de sol escapou por um rasgo de nuvem. E tocou a superfície lisa da porta secreta. O tordo, de repente, soltou um trinado. E todos eles ouviram um estalo. E uma lasca de pedra se soltou. E caiu. Mais ou menos a uns três pés de altura. E todos começaram a empurrar aquela porta com toda a força. Mas ela nem se mexia. E foi aí que Bilbo se lembrou. A chave! A chave! Onde está Thorin? Thorin, rapidinho, tirou sua chave do pescoço. Colocou no buraco. E serviu. Girou. O sol se apagou. E a lua tomou conta do céu. Todos juntos lentamente empurraram a pedra. E fendas retas surgiram. E uma porta com cinco pés de altura e três de largura se abriu diante deles. Abriu devagar, sem fazer um barulhinho. E se abriu para dentro da montanha. E junto com a porta, uma escuridão profunda também se abriu diante deles. Uma porta escancarada que levava para dentro e para baixo daquela montanha. E a lua tomouka. E a lua tomou acquة deaver. Obrigado.